O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se reuniu hoje com o vice-presidente Michel Temer e senadores da base aliada. Entre os assuntos discutidos, a proposta de reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o ICMS. Antes do encontro, o ministro falou com os jornalistas. A reforma do ICMS é uma coisa que tem travado o investimento, há uma grande demanda de governadores. A presidente está preparando uma medida que procura incorporar todos os sentimentos, todas as sugestões que a gente tem colhido nesses meses. Então, acho que é uma possibilidade realmente de a gente dar um passo à frente em estar reorganizando a economia e criando oportunidades de crescimento, oportunidades de investimento e emprego.